Em relação às guardas civis municipais que já são armadas, agora com o advento, com a promulgação, com a aprovação do Estatuto das Guardas Municipais, utilizarão armas iguais às da polícia militar? Estão autorizadas a utilizar os mesmos calibres? A resposta é não. A previsão quanto aos calibres, as portarias, as resoluções, as normatizações referente ao armamento que a Guarda Civil Municipal poderá utilizar já estavam previstas e ainda permanecem. Alguns calibres ainda são de uso restrito e as Guardas Civis Municipais não poderão utilizar. Obrigado. 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 Obrigado.